Eu adoro, eu me amarro, voltei pras puta Voltou pra onde? Não é nada não, velho Ô pai jovem, tá suave? Tá começando mais um vídeo nesse canal lindo, esse canal top, esse canal foda, puta que merda Que canal foda? Antes de começar o vídeo realmente, vamos pra seguinte instrução do que vocês tem que fazer, mas vocês nunca faz Primeiro de tudo, parça, o like Deixa o like, você ainda não deixou o like, né? Eu tô ligado Também o vídeo acabou de começar, nem deu tempo ainda, né? Mas eu não quero saber disso, parça, eu quero proatividade Logo após o like, nós temos... O que que nós temos? Se inscreve no canal, vamos chegar a 4K logo Ativa o sino, parça, aquele sino que, sei louco, esse sino é muito top Me segue no Instagram, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, demorou? É só ir lá, vai lá e me segue E siga assistindo esse vídeo aqui até o final, não se atreva a sair enquanto a gente estiver falando Vai sair o filme do live action do Rei Leão, parça Eu aprendi a falar live action agora, porque eu tava falando live aqui, tio E que vai lançar essa live action do Rei Leão, parça? Não é mais novidade pra ninguém Exceto pra essa geração de agora, né? E já não sabe o que é machucar um joelho, machucar um dedão, ralar as costas no asfalto E já não sabe o que é isso, essas coisas normal da vida, imagina saber o que é Rei Leão Saber da importância que o Rei Leão tem pra humanidade Rei Leão mudou minha vida, mano Depois que eu vi o Mufasa morrer, passei a dar mais valor pra vida, tá ligado? Todo desenho tem um ensinamento, né? Tem uma moral E cada personagem tem suas personalidades, suas características E todo mundo se espelha em quem achar que é mais parecido Cada um vai se espelhar no personagem que se identificar, tá ligado? Alguns se espelham no Mufasa, forte, corajoso, tá ligado? Foda, muito foda, muito, muito, muito foda, muito Foda demais, cê é louco Outros no Rafiki, o bicho sabido, experiente E eu no Timão, forte, nem tanto Corajoso Bom, enfim, eu só sei que eu como fã de Rei Leão sou uma peça muito importante desse filme Como um crítico, quando eu fiquei sabendo quem ia dublar os personagens aqui no Brasil Eu fui sabendo de um por um, pá, fui vendo um por um até eu saber quem ia dublar a Nala Eu fiquei sabendo que a Nala vai ser dublada por uma carioca Aí eu pensei, parça, mano, imagina a Nala sendo carioca Pô, Simba, tá maluco, meu irmão? O reino precisa de vocês Só que, tipo, eu fiquei mais suave depois que eu fiquei sabendo, né, pá Vi que a mina cantar bem, então eu acho que ela vai desenrolar na dublagem Só que, tipo, o bagulho é assim Quando saiu as imagens, o trailer, os dubladores O trailer, eu e a minha irmã, a gente viu analisando cada parte, cada detalhe do bagulho A gente foi o melhor crítico possível Porque é com coisa séria que eles tão mexendo Esse filme tem que sair perfeito, é a nossa infância que tá em jogo A minha infância, a tua infância, então tem que tá tudo perfeito Aí, beleza, parça, nós botou lá o trailer Foi assistindo cada parte, analisando cada parte Pra começar, os personagens Parça, na hora que eu vi o Scar Eu falei, rapaz, me gravaram de manhã acordando e eu nem vi Mano, o que aconteceu com o Scar, véi? Parece que juntou a galera e surrou ele Eu acho, parça, que na parte dos Gnu passaram em cima do Scar e ninguém viu O bicho tá parecendo uma uva passa podre Não, tio, sinceramente, eu deixo aqui o meu repúdio com o estilo do Scar Não, parça, não, humilde, sem maldade, eu tô indignado, mano Como é que pode, mano? Eu fazia parte, parça, daquelas pessoas que queriam a uva do Scar preta A do Simba vermelho, o Pumba vermelho Não interessa se não existe, parça Nós não queremos realidade, nós queremos reeleão, tio Mas tá bom, né? Fazer o quê? Deixa assim Mano, você lembra daquela Ziena, parça? Daquela Ziena lá que tinha lá no filme Que é da época, vai lembrar, parça Tinha a Banzai, Shenz e o Ed Inclusive, eu me identificava muito com o Ed O nome do Ed, parça, não é mais Ed É a Zizi Essa, por menor que seja a mudança, parça Me deixou meio em choque, tá ligado? Eu fiquei pensando, mano Será que vai ter mais coisa que eles vão mudar, mano? Graças a Deus não mudaram mais nada Tamo firme e forte aí na caminhada Porém, eu também tava em choque do quê? O que eu espero desse filme é que tenham todas as músicas do filme Porque se faltar uma Eu vou até a Disney só pra reclamar Eu vi nos lugares aí, mano Que não vai ter a maioria das músicas Porém, eu sou muito pé no chão Até porque eu não sei voar Eu preciso ouvir essas músicas no filme, mano É tipo Batman com Robin Popeye com Spinafre Chris com Greg Eu preciso delas E parça, sem maldade Esse ano pegaram pesado, mano Porque só porque eu fiquei desempregado esse ano Lançaram Toy Story Vai lançar Rei Leão Usando tudo que eu tava aí trampando Só lançou filme que eu não gosto Lançou umas 400 Anabelle De uma vez só Umas 300 Freira Eu tava cansado já de ir no cinema E só ver Anabelle e Freira Anabelle e Freira E parça, é tipo Toy Story e Rei Leão É coisa de criança, tá ligado? Só que eu tenho certeza É que lá no cinema Ao invés de ter uma fila cheia de criança Vai ter uma fila com uma porrada de adulto Eu vou tá no meio deles E tem uns fatores que vai acontecer Primeiro, que quando o filme estiver começando Eu já vou tá chorando No meio do filme eu ainda vou tá chorando E eu vou tá chorando no final também Se eu quiser mijar Eu vou mijar nas calças Porque eu não vou levantar do meu lugar E quem passar na minha frente No meio do filme vai tomar uma bicuda Porque eu tenho que ver, parça Se vai ser top Eu tenho que analisar aquele filme Do começo até o final Porque se tiver algo Que não nos agrade Eu vou na Disney Eu vou, eu tô falando Você lembra daquela parte lá Que o Simba começa a cantar Com a Nala e os Azul? Aí um monte de animal Sobe um em cima do outro lá Com o Simba lá em cima no topo Eu só quero ver se vai ter essa parte Porque se não tiver Eu vou na Disney Bom, meu jovem Mas esse foi mais um vídeo Eu espero que você tenha gostado Parça, o que eu te falei No começo do vídeo E você não fez até agora Mano, antes de sair, parça Deixa o seu like Deixa o seu like, parça Deixa o seu like Não esquece de deixar o like, parça Você não tem noção De como esse negócio é importante Se inscreve no canal Compartilha Mano, compartilha pra qualquer pessoa Na humana, na humilda Compartilha pra qualquer pessoa Vem aí uma pessoa que gosta de eleão Tá ligado? Compartilha pra ela também Parça, me segue no Instagram O link vai tá aqui embaixo Na descrição, mano Não deixa de me seguir Vai lá, mano Me segue no Instagram Teve as informações que eu tirei de lá Você tá ligado, né? É isso, meu jovem Falou, até o próximo